Olá, eu espero que todos estejam bem, certo? Se cuidem, continuem em casa, estou com saudade, não vejo a hora de voltar. Mas, enquanto a gente não volta, né, pra sala de aula, continuamos dessa forma. Hoje a nossa aula vai ser de português, certo? Português. Peguem o caderno 1 e abram na página 87. O caderno 1, página 87, certo? Hoje nós vamos falar sobre sinais de pontuação. Ah, mas na aula passada também estudamos, mas na aula passada nós estudamos os sinais de pontuação, que foram ponto final, interrogação, exclamação e vírgula. Hoje nós vamos estudar dois pontos e o travessão, certo? Vamos observar onde usamos esses dois sinais, certo? Eles geralmente aparecem juntos em um diálogo. Vamos ver o diálogo e observar o emprego dos sinais que estamos estudando. Vamos lá? Observem aí que é um diálogo, alunos e professor conversam, certo? Alunos e professor conversam, professor, pode me dar dicas de como escrever diálogos entre personagens? E o professor responde, claro que sim. Vamos lá? Aí, vocês só observaram que tem o quê? Interrogação e exclamação. Faltou usar dois pontos e travessão. A primeira e a terceira frase do diálogo terminam com dois pontos, certo? Coloquem aí. Dois pontos, eles podem ser usados para indicar que alguém vai falar, certo? Esse sinal aqui, ele indica que alguém vai falar, que é dois pontos. A segunda e a quarta frase do diálogo começam com um traço, que esse traço é chamado de quê? De travessão. Então, a segunda e a quarta frase, eles começam com o quê? Com travessão, certo? Colocaram aí. Esse travessão é usado para marcar a fala de alguém, certo? Então, dois pontos e o travessão que estava faltando nesse diálogo que vocês acabaram de ler, certo? E observar onde irão colocar os sinais. Vou repetir. A primeira e a terceira frase do diálogo terminam com dois pontos, certo? Já a segunda e a quarta frase, elas começam com o travessão, ok? Então, qualquer dúvida sobre os dois pontos, travessão, vocês irão me perguntar, certo? Estou sentindo falta de alguém mandar as tarefinhas. Vamos mandar a tarefinha para que eu possa ver que está sendo feita, certo? Estou sentindo falta de alguém e eu espero que se comuniquem, certo? Qualquer dúvida me pergunte, quando não me perguntam no grupo, vai no privado, me pergunte e a gente conversa, certo? Eu vou passar agora as páginas do livro que vocês irão fazer em casa. E vai ser caderno 1, caderno 1, páginas 87 e 88. A página 87 é o jogo rápido, certo? E temos a página 88. Então, qualquer dúvida, já sabem e até a próxima aula. Um beijo!